Hoje em Rompendo o Silêncio São muitos os fatores que influenciam a nossa pele após os 35 anos, como as marcas ou rugas faciais. Quais são as técnicas de rejuvenescimento facial mais utilizadas? Onde devemos de ir? Quais são as precauções que devemos tomar? Já vamos começar! Sejam bem-vindas a mais um Rompendo o Silêncio E hoje nós vamos falar sobre rejuvenescimento facial Vamos aprender, Sandra, por que nós perdemos o tal do colágeno com a idade Quais são as técnicas para a gente poder produzir mais colágeno, manter a nossa pele mais firme, né Sandra? Qual a idade que começa, que é bom a pessoa começar? Nós não vamos ter uma nem duas, nós vamos ter quatro especialistas aqui para nos ajudar Ou seja, muitas informações, então já vai deixando as suas perguntas no telefone que aparece na sua tela Deixe as suas perguntas, seus comentários, nós vamos à nossa primeira matéria, né Sandra? Isso, já voltamos Sim, fique conosco Hoje em dia, o rejuvenescimento facial moderno pode incluir tratamentos cirúrgicos como não cirúrgicos Embora não exista atualmente nenhuma técnica não cirúrgica que se aproxime dos resultados dos médicos Ela tem o seu lugar na continuidade dos cuidados para rostos envelhecidos Os avanços nas técnicas levaram os cirurgiões devidamente educados e treinados A utilizar mais incisões mínimas para aceder a resultados que anteriormente não eram possíveis sem cicatrizes maiores A colocação da incisão pode ser bem escondida pelo cabelo e cicatrizar bem em quase 100% dos casos As complicações podem e ocorrem, mas são inferiores a 1.0% dos pacientes Os elevadores de sobrancelhas na área 100, elevadores de pálpebras, elevadores de bochechas e elevadores de pescoço Podem ser combinados com outros procedimentos minimamente invasivos para limitar o estigma da cirurgia E alcançar uma satisfação excepcional do paciente Peelings químicos, vários lasers e tratamentos de radiofrequência Podem ser utilizados para melhorar a espessura e textura da pele Qual é a idade certa para o tratamento de rejuvenescimento facial? No rejuvenescimento facial os conceitos têm vindo a mudar No passado um doente considerava o tratamento a partir dos 50 anos de idade Atualmente não existe uma idade específica para iniciar um tratamento de rejuvenescimento facial No entanto, quanto mais cedo, melhor Desde a tenra idade é necessário cuidar de si e utilizar a proteção solar adequada Quando a pele começa a envelhecer Alguns tratamentos estéticos com vitaminas ou hidratação extra a partir dos 30 aos 35 anos de idade Podem melhorar muito a sua qualidade Não se deve esquecer que fumar vai contra o rejuvenescimento facial Nos tratamentos cirúrgicos a idade foi diminuída por tratamentos mais pequenos Tais como pequenas blefaroplastias aos 40 ou 45 anos Que atingem resultados mais naturais do que um grande lifting facial mais tarde na vida Diz-se muitas vezes que a nossa vida está escrita na pele do nosso rosto Assim, se quiser fazer uma edição às linhas, sulques e rugas É a altura de contemplar o rejuvenescimento facial Felizmente, hoje encontrará uma boa gama de produtos e técnicas a considerar Já tivemos bastante informações nessa nossa primeira matéria Cerca do assunto de hoje sobre rejuvenescimento facial, né Sandra? Mas para nos ajudar ainda mais com informações que nos vão esclarecer muitas dúvidas que temos Nós temos conosco hoje, pelo Zoom diretamente do Brasil, a doutora Karen Que é biomédica esteta Olá, Karen, seja bem-vinda Tudo bem? Tudo bem, Karen? Tudo bem? Agora sim Sim, agora te escutamos bem E doutora, explique para nós Por que nós perdemos a elasticidade da pele? Ou seja, por que nós envelhecemos? Porque o nosso rosto, principalmente, envelhece? Bom, envelhecer é muito bom, né? O que a gente tem observado nos últimos anos? O aumento da expectativa de vida, não só do brasileiro, né? Isso, na verdade, começou lá na Europa e na Ásia E mais agora, recentemente, no Brasil O que a gente está observando? As pessoas vivem mais, né? No entanto, o envelhecimento facial A elasticidade, a placidez da pele Acaba incomodando um pouco E daí, então, a busca pelos procedimentos, né? Mas é muito importante mesmo essa sua pergunta Porque a partir do momento que a gente entende O que acontece fisiologicamente Fica muito mais fácil, inclusive, prevenir A prevenção é sempre o melhor caminho É o melhor remédio Então, a partir dos 25 anos de idade, mais ou menos É quando a gente começa a ter uma queda metabólica Na produção da proteína chamada colágeno, né? Então, na nossa pele, a gente tem muitas células, né? Que são chamadas fibroblastos E são elas que são responsáveis pela produção de colágeno Elastina, né? Que são, realmente, aquelas proteínas Que vão dar estrutura para a nossa pele E a partir dos 25 anos e mais aceleradamente A partir dos 40 É quando essa queda começa a ficar muito brusca E aí a gente perde, realmente, a elasticidade A pele ficar muito flácida, né? E junto com outros fatores Como perda óssea, né? Como as mudanças nos coxinhos de gordura A gente vai tendo, então, essas quedas da face Aqueles sinais que a paciente ou a cliente Vem se queixando no consultório E quais são os fios tecnológicos E os biostimuladores de colágeno? O que são? Bom, vamos lá Vamos lá Para fazer, então, uma reposição desse colágeno Que a gente perde com o envelhecimento Hoje nós temos alguns produtos, né? Ou alguns implantes absorvíveis e biocompatíveis Que são muito seguros Já usados há décadas na medicina E a gente consegue colocar, né? Ou injetar ou implantá-los Dentro da nossa pele Esses produtos Tanto os fios quanto os biostimuladores Eles vão estimular, então, aquelas células Lá atrás que eu falei O fibroblasto A continuar produzindo colágeno, né? Então, com o envelhecimento Ele vai ficando preguiçoso Ele vai ficando senescente Mas hoje, com esses procedimentos Estéticos minimamente invasivos A gente consegue, então, fazer Ou manter esse fibroblasto ativo De uma maneira saudável De uma maneira natural Por mais tempo Produzindo, então, não só colágeno, né? A gente tem que lembrar também Dos outros elementos Da matriz extracelular Então, existem outras proteínas O próprio ácido hialurônico endógeno, né? Que é o que nós produzimos Então, são esses dois procedimentos São dois procedimentos Que são amplamente utilizados Para continuar induzindo O nosso organismo a produzir colágeno E quanto tempo Perdão, pode continuar Desculpa Os fios a gente chama De bioestimuladores sólidos São fios mesmo Os fios como aquele fio de sutura Que com os meses Eles vão ter degradados E os bioestimuladores São produtos líquidos Então, essa é a principal diferença Entendi E assim, quanto tempo dura? Porque eu creio que não é Só aplicar e já, né? Eu creio que deve ter um tempo também Que a gente tem que reaplicar Ou estou errada? É, você está certa, né? E seria muito bom Se a gente tivesse um produto Que, né? Durasse muito tempo Mas até por questões de segurança A gente opta por não usar Produtos permanentes, né? Então, sim, os fios E os bioestimuladores Precisam ser aplicados De tempos em tempos Os fios Eles levam mais ou menos Ali de quatro meses A dois anos Dependendo do modelo Do fio que você usa Para ser degradado Pelo seu organismo Pelo metabolismo natural Os bioestimuladores Existem principalmente Três tipos de bioestimuladores O que é degradado Mais rápido Que é a hidroxapatita de cálcio Demora em torno de nove meses E o que é degradado Mais lentamente Pode demorar até Três, quatro anos Que é a policaprolactona Então, sim Eles demoram Para ser degradados E lembrando, Valéria Esse tempo de demora Que o produto leva Para ser degradado Não é necessariamente O tempo Em que o paciente Deixa de vir ao consultório Porque a gente tem que encarar Que você está Estimulando a produção De um lado Mas por outro lado Você tem as enzimas endógenas E os outros fatores extrínsecos Também atuando Na quebra do seu colágeno Então, a gente estipula Intervalos mais curtos Para o paciente voltar E fazer suas manutenções E o aspecto da pessoa Volta ao normal? Como estava antes? Se ela passar muito mais Do que o tempo de duração Do produto Ela volta Ela volta para o estágio zero Por isso que é muito importante A gente conscientizar O paciente De que ele precisa sim Ele precisa continuar A fazer os procedimentos Existem outros protocolos Associados também E a gente não precisa Ficar Montar protocolos Desplodivamente Com fios e bioestimuladores Na área da estética Existem muitos protocolos Que a gente pode associar Então, eu creio que A senhora deve fazer Uma avaliação Porque deve variar De pessoa para pessoa De indivíduo para indivíduo O tempo em que ela tem Que voltar ao consultório No caso, para reaplicar Para fazer outros procedimentos Mais ou menos De quanto em quanto tempo Essa pessoa tem que voltar Ao consultório Para poder aplicar novamente Ou para fazer outros procedimentos Para ajudar nessa queda do colágeno Vamos lá Tudo vai depender realmente Dessa avaliação inicial Então, claro que Aquele paciente Ou aquela paciente Aí eu estou falando Independente da idade Porque assim Nós temos pacientes Hoje que chegam Ao consultório Com 50 anos de idade E tem uma condição De pele Muitas vezes Muito melhor Do que uma paciente De 40 Então, essa avaliação Ela tem que ser Realmente individualizada E aí A partir então Desse momento Dessa avaliação inicial Do estado Em que está Aquela pele Do estado Em que está Aquele organismo Naquele momento E Somando com Todos os hábitos Porque os hábitos De estilo de vida Eles são fundamentais Então, tudo isso Vai levar o profissional A escolher Ou a desenhar O melhor plano De tratamento Para aquele paciente E muitas vezes Valéria Ele nem inicia Já Assim Imediatamente Com esses procedimentos Mais avançados Muitas vezes É necessário Você começar Com outros protocolos Com resgate De pele Entrar com Nutracêuticos Orais Entrar com Peeling Com alguma coisa Nesse sentido Para rejuvatar Um pouco Para dar um Meio que um choque Ali naquele organismo A partir de agora Vamos começar Então a tratar Com os procedimentos Mais avançados Mas em média Em média As minhas pacientes Elas vêm ali De duas a três vezes Ao consultório por ano Seja para fazer Um procedimento Mais avançado Ou seja para fazer Um procedimento De manutenção Mesmo assim Mais básico Entendi E o que seria Toxina Botulínica Botulínica É o famoso Botox Não ouvi Ah, o que seria A Toxina Botulínica A toxina Botulínica Eu acho que é o nome Do que a gente conhece Do Botox Ou eu estou errada O que é a toxina Botulínica É Isso Não ouvi muito bem Mas vamos lá O que é a toxina Botulínica Ou o famoso Botox Botox Ele é uma É outra categoria De tratamento Então Se trata de uma toxina Mesmo A toxina Produzida por uma bactéria E ela tem um efeito Paralisador Ela tem um efeito De relaxar a musculatura Quando que é indicada A toxina Botulínica Quando você tem Músculos Hipersinéticos Ou seja A musculatura A mímica Sua mímica facial É muito forte Sabe aquelas pessoas Que estão conversando Com você E aí Estão fazendo Muitas rugas Aqui na testa Enrugam o nariz E contraem muito O orbicular Do olho Esse tipo De mímica Facial Muito forte Essas pessoas Que são muito Expressivas Elas com o tempo Vão formar Rugas Estáticas Então A toxina Botulínica Ela tem indicação Para esse tipo Sim de paciente E o ideal É que se comece Quanto mais cedo Por quê? Porque a partir Do momento Que essa pele Enruga Enruga Continuamente Vai chegar o momento Que aquela ruga Está Aquela fenda Ela vai Ficar muito Funda Naquela pele E aí vai ficar Muito difícil De tratar Então A toxina Ela tem indicação Para esses casos Que a gente usa Em conjunto Com os outros Protocolos Que nós falamos Anteriormente Para rejuvenescimento E produção De colágeno E doutora Para pessoas Muito expressivas Que nem eu Nem eu Mas tem medo De agulhas Assim Tem medo De coisas Mais invasivas Quais são As diferenças Dos tratamentos Mais naturais Assim Que não envolvem O uso de agulha É Então A uso de agulha É um problema Para as pessoas Bom Vamos lá Eu acho que Você pode Você consegue Controlar Ou retardar Esses efeitos Do envelhecimento Muito Com o que você faz No seu dia a dia Então seus hábitos De vida Como beber água Como manter Uma boa higiene Da pele Como utilizar O protetor solar Como fazer Uma boa alimentação Muito rica Em proteínas Não fumar Então são São esses hábitos Dormir bem Esses hábitos Que são hábitos De estilo de vida Que levam A uma saúde Melhor Eles acabam Por consequência Também atuando No teu envelhecimento Então você vai ter Um processo De envelhecimento Muito melhor Do que uma pessoa Que não pratica isso Então uma pessoa Que é tabagista Que não se alimenta bem Que não tem um sono De qualidade Que não ingere água Que não hidrata Sua pele Que não tem um cuidado Com o seu skin care Que não usa Um protetor solar Então esse é um tipo De protegimento Mais natural Digamos Pelo menos Ou não invasivo Que você consegue E assim Existem muitos Produtos naturais Hoje em dia Existem muitos Óleos Muitos cremes Muitas vitaminas Que são os nutracêuticos Com antioxidantes Que você consegue De verdade Retardar Esse processo De envelhecimento E esse do Botox Que a gente ainda está falando Em que casos Ele é indicado É para todo mundo É indicado Só para algumas pessoas Se tem alguma Contraindicação Os procedimentos Invasivos Como o Botox Por exemplo Vamos lá O Botox Ele tem sim Ele tem contraindicação Pessoas que tem Alergia a ovo Por exemplo Albumina Ou tem uma marca Específica De toxina Que também tem Hectose Então a gente Sempre pergunta No consultório Agora os outros Procedimentos Valéria Como a gente Vai induzir A produção Do colágeno Por meio De um processo Inclamatório Subclínico Então uma Uma das principais Contraindicações É se a pessoa Tem alguma doença Autoimune Principalmente as doenças Dermatológicas Mesmo Doenças de pele Que muitas delas Tem um fundo Autoimune Então a gente Já não aplica Então essa é Uma contraindicação Porque você vai De alguma forma Mexer Com a resposta Inclamológica Com anticorpos Com inflamação Então a gente Essa é uma das principais Contraindicações Por isso é importante A pessoa ir Num médico Especializado Numa pessoa Que tem Especialização Para isso Para saber Quais são as Contraindicações Porque muita gente Virou moda O Botox Então crê Que qualquer um Pode aplicar E que tudo vai ficar bem Pode ser alérgica Alguns ingredientes Alguma coisa É importante Essa informação Doutora Kari A gente gostaria Muito de agradecer A sua participação Eu creio que foi De grande ajuda Para todas Que estão nos assistindo E esperamos A sua participação Em outros programas Porque a gente Ainda tem muita coisa Para falar Sobre Botox Procedimentos estéticos Eu sei que a senhora Ainda vai poder Nos ajudar muito Nesse tema Será um prazer Muito obrigada Pelo convite Obrigada E nós temos Agora também Através do Zoom Diretamente do Brasil A Vânia Ela é esteticista E ela também Vai falar um pouquinho Sobre outras técnicas Tudo bem Vânia? Seja bem-vinda Olá Ah, muito obrigada Pelo convite Fiquei muito feliz É... Eu estou aqui Pode falar? Desculpa Sim, pode falar Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem Pode falar Eu estou um pouquinho Um pouquinho de ruído Mas dá para ouvir Tá? Tá bem Eu sou a Vânia França Esteticista Já tenho 17 anos E... Fica Algumas de vocês São de Portugal Eu fiz meu curso Em Portugal Inclusive E agora Hoje atualmente Moro no Brasil Ah, que bom Nós temos aqui A nossa amiga portuguesa A Sandra Mais ou menos portuguesa Eu tenho 12 anos Ah, sim Então você também tem Uma partezinha Do seu coração Lá em Portugal Tem, tem Meu filho mora lá Agora Atualmente Ele faz faculdade Em Coimbra Ai, que bom Vânia Agora Vânia Eu queria perguntar Para você Estética invasiva Ou natural E por quê? Depende Eu sempre falo assim Porque eu trabalhei Com essas duas vertentes também Eu comecei com a estética Trabalhando com clínica médica Onde eu também Usei de tudo Tipo autóxicos Preenchimentos Mas também trabalhei Com uma marca Japonesa Muito famosa Que é a Shiseido Trabalhei no spa Da Shiseido Que é onde eu trabalhava Só com mãos E produtos Né? Deles E que era Totalmente assim Mais natural Nesse nível natural Então eu sempre falo Que eu trabalhei Essas duas vertentes Eu tive o prazer Né? E eu acho que depende Muito Da pessoa mesmo Do cliente Né? Do que ele está escolhendo Porque às vezes Se ele quer algo Muito rápido Por exemplo Uma pele de 50 anos E chega lá E nunca fez nada Ela vai demorar Um pouquinho mais Para alcançar Os resultados Talvez que ela deseja E uma estética invasiva Com certeza Vai dar um resultado Mais rápido Então eu hoje Vejo isso Como estilo de vida mesmo Eu queria que você Aguardasse conosco Tá bom? Porque a gente tem Muitas perguntas Para fazer para você Vânia Vamos à nossa matéria Sim Vamos à nossa matéria Agora e nós já voltamos Benefícios dos tratamentos Estéticos não invasivos A principal vantagem É que as modificações Que são feitas Têm um prazo de validade Isto significa que Passados alguns meses O corpo regressa Ao seu estado original Desta forma Desta forma Apela o organismo Do paciente Não sofre alterações Agressivas A prestação Deste tipo De cuidados Ajuda Na maioria dos casos A aumentar A autoestima E a melhorar A relação São com terceiros São mais inovadoras Utilizam a mais recente Tecnologia Não põem a saúde física Das pessoas em risco São normalmente Mais baratos Os tempos de recuperação São mais rápidos Além disso Se há uma coisa Que faz sobressair Os tratamentos De beleza Não invasivos É a sua diversidade Pois pode encontrar Métodos estéticos Para ampliar Encolher Refinar Tonificar Rejuvenescer Endurecer Ou suavizar Qualquer área do corpo Resultados muito naturais Rápida incorporação Nas funções diárias De acordo com um estudo Do Google Em 2018 As pesquisas sobre temas dermatológicos Superaram em muito As pesquisas de cabelo Ou salões de beleza Atingindo quase 3 milhões de pesquisas E mostrando um crescimento De aproximadamente 22% Em comparação Com o ano anterior Em contraste A categoria de cabelo Cresceu apenas 12% E os salões de beleza 8 a 10% E voltando agora Da nossa matéria Nós estávamos falando Com a Vânia E ela estava Explicando para a gente Sobre quais as diferenças Da estética invasiva E a natural E claro Ela explicou Que é verdade Vânia Que a estética natural Ela é mais a longo prazo Não é? Como você nos estava falando Antes da matéria Isso mesmo Então eu sempre falo Se a cliente Que é um resultado Muito rápido Ela vai ter que buscar Um invasivo Apesar que A estética na natural Uma semana depois Você já começa A ver os resultados Mas eu sempre falo Que é como uma academia Você vai praticando E depois você também A longo prazo Você tem um resultado Mais duradouro Mais sustentável Mas isso vai depender Mesmo De cada pessoa Do que ela está esperando Mesmo Sobre Os seus resultados Acho perfeitamente Que dá para conjugar Associar as duas Em vez de ficar Segregando muito Entendeu? Então eu vejo mais Como um estilo de vida Uma pessoa que gosta Das coisas mais naturais Com aquela pessoa Que escolhe Mais tudo que tem De tecnologia De novidades Tudo aí E Vânia Muitas pessoas buscam Na internet Hoje em dia Todo mundo busca Todas as informações Na internet Então acham que podem Passar qualquer tipo De alimento No rosto Para fazer um tratamento Para fazer O skin care Então eu gostaria De saber com você Que é esteticista Que trabalha com isso Que tipos de alimentos Nós podemos Passar no nosso rosto Para tonificar Seja para hidratar Não Não é todos Os tipos De alimentos Até porque Alguns alimentos Para nós Mesmos Pode causar Sendo ingerido Pode causar Uma alergia Então Está sim Tem uma movimentação Muito grande Na internet Passa isso Passa aquilo Passa colgate Passa na pele Essa história Do colgate Já tem há muito tempo Então Não é assim Você pode ter Algumas pessoas Deixam a pele Mais branca Mas é aquela Sensação momentânea Não é algo Que vai fazer Um tratamento Não é algo Que vai A longo prazo Vai ter um resultado Legal com aquilo Produtos assim Que eu inclusive Faço Por exemplo Eu vou comer um abacate Eu faço um abacate Com o rosto Porque ele vai me dar Aí nutrientes Para a minha pele Eu vou Às vezes Fazendo alguma coisa Usando mel Mel Eu faço uma Uma esfoliação Com mel Que vai acalmar Vai hidratar É cicatrizante Então são mais produtos Que você percebe Que vai suavizar Vai acalmar O ovo A casquinha do ovo Aquela película do ovo Ela é Eu coloco muito Nas minhas olheiras Porque ela é um super É É Hidratante Né Para essa área Natural É Mas Tem essa questão Aí Vai depender Por exemplo Se alguém é alérgico De ovo Não sei Se poderia Aquela pessoa Apesar de ser na pele Ela tem uma reação Então A alergia É muito Relativo De pessoas Para pessoas Então essa questão Não dá para Ser similar Tem pessoas Que não pode Com mel Né Então é a mesma coisa Experimente primeiro Se você pode Ingerir esse alimento Para depois Você colocar na pele Mas Não quer dizer Que todos Vão te dar Um resultado Assim É um resultado De acalmar a pele De hidratar a pele Apesar que Para mim Um dos principais Assim Chaves Segredos Do rejuvenescimento É a hidratação Entendeu Então tudo Que você puder Fazer essa Hidratação In E out Dentro e fora É a chave De um rejuvenescimento Saudável Um rejuvenescimento Mais consistente Com certeza E também Como estimular O colágeno Naturalmente O mal Naturalmente É Além desses alimentos Que você passa na pele A babosa É muito hidratante Mais Agila Isso tudo Vai contribuir Com a produção De colágeno Também E a massagem A massagem Foi assim Eu Confesso para você Na época Que eu trabalhei Com chiceiro Foi só com Massagens E os produtos Como eu falei E depois Eu voltei Para o Brasil E aí eu comecei A atender Numa clínica médica Eu deixei esse lado De natural Make de parte E depois Que eu tive Essas reações Com botox Com ácido alurônico Injetável Eu voltei Esse mundo De massagem Então a massagem Ela promove Um Um estímulo Tanto do Colágeno Da elastina Do ácido E alurônico Naturalmente Na nossa pele Mas volta A repetir É com constância A chave Aí O segredo É constância Não é fazer um dia E amanhã Deixar Então Para mim O rejuvenescimento Natural É um conjunto De técnico Não adianta você falar Vou fazer só massagem Vou fazer só exercício Vou fazer só esses produtos Vou fazer só esse império Então se você quer Um rejuvenescimento Com mais Eficácia Eu hoje Tenho 51 anos E me sinto muito bem Usando as minhas coisas naturais Mas eu vejo que é isso É constância Dá para você estimular sim A colágeno Com massagem Com uma máscara Uma máscara natural Eu acho que é mais Essa percepção De colocar aí Que os dois funcionam Não adianta você falar Ah, aquilo não funciona Então tem que ver Como o seu corpo reage Se funciona para você Se é algo que O seu corpo Vai reagir bem com isso Entendeu? Então Eu também não vou dizer Que é para todos É para todos Que escolhem Que sabem ali Escolher algo Que é natural Ou que é invasivo Com certeza E é uma rotina O que dá certo Então é criar uma rotina De cuidados Pode falar Essa rotina De cuidados Em casa Hoje eu ensino muito As mulheres A cuidar Por quê? Porque eu Trabalhando em clínica Aparecia muitas Clientes Que 40, 50 anos 30 anos Que nunca tinha Feito nada Só usa o quê? Um protetor solar Perfeito É um dos principais Sim Mas não é o suficiente Então quando Eu mostro para elas Que essa constância Esse aprender mesmo Cuidar da pele Diariamente É que vai fazer diferença É que vai te dar Uma pele Saudável Bonita Sem deixar Sem deixar As rugas Acentuadas Que aí vem Marionete Bigote chinês Então Tem um monte aí De Conotações Que nós colocamos No nosso rosto Pela falta De atenção Então mesmo Uma boa hidratação Um antioxidante E isso começa Sempre de dentro Para fora Com certeza Ivânia Como Quando começar Esses tratamentos Ante idade Existe uma Assim Uma idade específica Um período Da nossa vida Bom A partir de agora Eu tenho que começar Esses tratamentos Hoje se fala Aos 25 anos Hoje se fala Porque aos 25 anos Eu acho Que é uma pele Ainda que está Preocupada Em controlar A oleosidade Preocupada Que a pele Está muito seca Ou que está Desidratada Mas hoje A indústria Coloca Não Começa Com seus 25 anos Na realidade Começar Com 25 anos Ou bem antes Já É o seu protetor Ele é uma antidade Então já vai começar Bem mais cedo Mas quando eu vejo As meninas aí De 27 anos 28 anos Já colocando Botox Como prevenção Na minha No meu ponto de vista Tem um certo exagero Realmente Eu acho Que ela pode optar Por outras Outros caminhos Sim Algo mais natural Como hidratar Controlar A oleosidade Mas a partir Dos 30 anos Ela realmente Precisa Colocar isso Em atenção Eu acho Que antes Disso Não Eu acho Não A maioria Antes disso Ela está Preocupada Com seu acne Ela está Preocupada Com a pele Que está Muito Seca Que está Muito Descamando Com os cravinhos Que vão aparecendo Então Na realidade Começa Muito cedo Com o seu Protetor solar E depois De controlar Tudo isso Ela aprender A controlar O estado Dessa pele Muito oleosa Muito seca Muito sensível Aí sim Isso Já está Ajudando Ela com certeza A cuidar Do seu Rejonecimento Mas a partir Dos 30 anos Eu vejo Que ali O ponto Chave Para você Realmente Já colocar Eu vejo No momento Hoje Um certo exagero Confesso Mas Eu estou Das antigas Eu já estou Com 50 anos Então Não posso Te dizer Esse exagero Todo O que vai acontecer Mas Eu pego Ainda Muitas peles Muito sensibilizadas Com esse certo Exagero Também De muitos Produtos De começar Tudo muito cedo Muito cedo Eu acho Que o protetor Faz todo sentido A hidratação Faz todo sentido Mas Aí Já um dia Estava Para uma menina De 26 anos 27 No meu ponto De vista É Sem certeza Exagero Exagero Vânia A gente gostaria De agradecer Sua participação Você providenciou Muitas informações Para a gente Para quem nos assiste E foi muito útil A sua participação E espero contar Com você Em outros programas Tá bom? Ah Ok Muito obrigada 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 Fiquei feliz E com certeza Estarei aqui Com você Obrigada E nós queremos Agora Dar as boas-vindas A Verônica Nós também Temos ela Desde o Brasil Olá Verônica Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde E Verônica Qual é a sua especialidade? Bom Eu trabalho Nessa área De rejuvenescimento Natural Há 23 anos Foi quando Eu comecei A ter o primeiro Contato Com exercícios Faciais E foi Num curso Americano De exercícios Faciais Que até então Não tinha nada No Brasil E eu comecei A fazer Testar em mim E adorei Os resultados E aí eu comecei A estudar Pesquisar E são 23 anos Estudando e pesquisando Sobre exercícios E massagens Bacana E Verônica Em que consiste Essa musculação facial? Porque muitas que assistem Talvez nunca nem ouviram falar Elas ouvem falar em exercício Em musculação Mas musculação facial Em que consiste? Bom O método de musculação facial Ele é um conjunto de técnicas Então ele começa Desde a parte Da drenagem Para melhorar A circulação Do fluido linfático Com a parte Das massagens Que melhora aí A circulação sanguínea Trabalha o alongamento Da musculatura E os exercícios Propriamente ditos Que trabalham O tônus muscular E também ajudam No alongamento E isso tudo Melhora Sobre maneira É o derretimento Da face Isso tudo De forma natural E quanto tempo Para a pessoa Começar a ver O resultado? Em média Uns 40 dias Você começa exercitando Aí você começa Vendo uma melhora Na qualidade Desse tecido Porque quando você Aí trabalha A nível de estímulo Da circulação sanguínea Você também melhora A oxigenação Desse tecido Você quando faz Massagem Você também melhora A hidratação Porque você precisa De creme Para fazer Eles penetram Mais na pele E com os exercícios Você vai suavizando As suas marcas De expressão Porque muitas delas São fruto Da ação do músculo Sobre a pele Então se você tem Uma mímica facial Muito expressiva Como a Karen Ali falou Você acaba Marcando muito O seu rosto E dentro do método A gente tem Uma série de técnicas De descondicionamento Que ajudam A pessoa A não precisar Do botox Para ficar Com a testa lisa Você pode Desde que você Descondicione Pare de usar A mímica facial Aí na testa Para se expressar Mas isso é Condicionamento A gente condiciona A fazer errado E a gente agora Tem que descondicionar A gente tem que Aprender Principalmente nós Que temos medo De agulha E você poderia Tem gente que fala O tempo todo Levantando o sobrancelho Então a tendência É que a ação Daquele músculo Sobre aquela pele Acabe no final Formando uma série De linhas horizontais Igual o pessoal Que reclama muito Dessas rugas Da glabela Bom, elas estão ali Porque a pessoa Está com aquele Movimento repetitivo Direto ali Então se ela Não se descondiciona Não há como Tirar essa ruga Inclusive até As pessoas Que aplicam o Botox E que tem Esse movimento Muito intenso Elas tiram O efeito Do Botox Rápido Se elas Descondicionassem E colocassem O Botox O Botox Inclusive Ia durar mais tempo Mas elas Ficam forçando Ali o tempo inteiro O músculo Na mímica facial E elas Acabam ali Tirando o efeito E daqui a pouco Nem aquela toxina Paralisante Consegue mais Controlar Esse movimento Pode reparar Que muitas Colocam Aí fica assim Não, só durou um mês Ah, só durou dois meses E muitas E muitas vezes Não é culpa Do produto Ela tem uma Mímica facial Que ela Não descondiciona Então Não vai durar Nunca Vai durar Mesmo Então Além dos Tratamentos Além da musculação A pessoa tem que Aprender a Controlar A mímica facial Né, Verônica? E você poderia Nos dar Exemplos Assim De Técnicas Para a gente Poder firmar Nossa face? É o seguinte Quando você trabalha Os exercícios Na face Você Tem que trabalhar Todo o rosto Né, às vezes As pessoas Ficam assim Ai não, o meu problema É bigode chinês Tá, tudo bem O seu problema É o bigode chinês Mas você tem que Trabalhar outros músculos Que vão te ajudar Aí a melhorar O bigode chinês Porque, por exemplo Na parte da linha De marionete Que fica essa linha Marcada Ela marca Porque a rigidez Do platismo Ajuda a puxar Isso para baixo Então se você Trabalha o alongamento Do pescoço Como por exemplo Num exercício Assim, ó Você tá trabalhando O alongamento Do pescoço E diminuindo Aqui a rigidez Do platismo E ele para Então De puxar Aqui Essa linha Para baixo Envergar a sua boca E se você Trabalha conjuntamente O exercício Do sorriso Como esse aqui, ó Que você Vai Usando os músculos Igomáticos Para a sustentação Da maçã Do rosto Você diminui O bigode chinês E a linha De marionete Então é um conjunto De técnicas Que vão Te ajudando A rejuvenescer O rosto De forma natural Por exemplo Uma pessoa Que não se exercita É uma pessoa Que tem um corpo Mais murcho Mais flácido Você nota Você nota Que ela Não tem Tônus E quando Ela começa A se exercitar O corpo Ele ganha Tônus Ele ganha Um volume E igualmente O rosto A flacidez muscular Ela também Faz parte Do processo De derretimento Da face Então a gente Tem alterações Ósseas Tem diminuição Dos coxins De gordura E reposicionamento Deles A gente tem A flacidez muscular E a gente Tem a flacidez De pele E fora A parte Dos ligamentos Que ficam Mais frouxos Então o nosso Rosto derrete Não porque A pele derrete A pele É só um Dos itens Que derretem E a gente Tem como Tratar A parte muscular Evitando Assim E ajudando Para que Essa pele Que está ali Pregada No músculo Na gordura Ela não derreta Junto Com a pele Então fica assim O músculo Está lá Coladinho Na gordura E a pele Em cima Se o músculo Derrete Tudo derrete Junto Inclusive a pele Se você sobe O músculo A tendência É que ele leve A pele Junto E por isso A gente vê Como resultado Das alunas Que o rosto Ele dá Uma subida Mas ele deu Uma subida E melhorou A flacidez De pele Porque foi Corrigida A flacidez muscular Então é esse O princípio Da musculação Facial Mas esse Resultado É para todo mundo Para todas as idades Ou se a pessoa Já está avançada De idade Já fazendo tudo isso Ela não vai ter o mesmo resultado Ou não vai ter resultado Não Por exemplo Eu tenho alunas De mais de 70 anos Elas rejuvenescem sim A face Só que o tempo Para rejuvenescimento Dessa face Ele é mais lento E ele vai ser proporcional Ao tempo Que ela ficou Sem exercitar Então ela não pode Querer um resultado De uma mulher De 30 anos Ou de 40 anos Sendo que Ela já teve Um nível Altíssimo De flacidez Chegando aos 70 anos Mas de toda forma O músculo Ele Trabalhado Ele ganha tônus E não é à toa Que os médicos Mandam os idosos Para a musculação Os idosos Vão para a musculação E eles Conseguem Ganhar o tônus Inclusive Ganhando tônus muscular Protege os ossos E a mesma coisa A sua face É claro Que talvez Você não chegue Num nível De complexão muscular Que uma pessoa Mais jovem Mas sim O rosto Ele sobe Ele melhora Bastante Eu até te mandei fotos O rosto melhora Bastante Mesmo E conjuntamente Com a melhora Da flacidez muscular Melhora A flacidez de pele Não a nível De um procedimento Que estimulem Colágeno A nível de fibroblasto Não Mas melhora Bastante É porque a gente Vê que tem pessoa Que fala Ai, isso já não é Para mim A minha idade Sim Mas Mas tem mais eficácia Se começarmos cedo Quanto mais cedo A gente começar A praticar Esses exercícios Essa musculação A gente vai ter Mais eficácia É Por exemplo As orientais Elas começam Garotas Elas meninas Elas estão lá Adeptas A massagens A exercícios faciais Na internet Você encontra As meninas fazendo E quanto mais cedo Elas começam Menos elas envelhecem Por quê? Porque elas mantêm O tônus muscular Durante maior parte Da vida delas Outra coisa Quando massageia Provavelmente Se elas usam Cremes Que estimulem O colágeno Aquela massagem Vai ajudar Não apenas Na melhora Da circulação sanguínea E na qualidade Daquele tecido Como também Vai ajudar No estímulo De colágeno Então assim Você pode olhar Que elas Envelhecem Muito pouco Elas Às vezes Tem mulheres Lá de 50 60 anos Que a gente Dá 40 Dá 30 anos Por quê? Porque desde cedo Há esse trato Fora o que Assim A beleza Ela não é uma frente Só Existem as bases E as bases Estão em exercícios Estão massagens Alimentação Água A forma que você faz Skincare O seu filtro solar Quanto mais você tiver Um cabidal de cuidados Quando você Desde jovem Até o seu processo Ali de envelhecimento Mais bonita você vai ficar E mais os procedimentos Vão dar certo Eu tenho alunas Que chegam com a pele Super seca Ai eu fiz um procedimento E não aconteceu nada Não tem como também Um profissional Pegar um tecido Quase não tem água E conseguir estimular Colágeno Naquele tecido Totalmente sem qualidade Então as pessoas Às vezes é um pouco De falta De consciência Das pessoas E que elas precisam Fazer a parte dela Para que tudo Tenha efeitos positivos Aí nessa caminhada Beleza Ela exige Ela tem um preço E o preço É do seu próprio Autocuidado E a gente sabe Que tem benefícios Mas também pode ter perigos Quais seriam os benefícios E quais seriam os perigos Olha só Em termos de exercícios faciais Não existe assim Perigo O que que pode acontecer A pessoa está fazendo errado Quando a pessoa está fazendo errado Ela começa a piorar Um sinal de envelhecimento dela E aí isso já é um sinal É igual ir para uma academia E você está fazendo Um exercício errado O que que você vai Daqui a algumas horas Você vai começar a sentir dor Então sinal de que Alguma coisa está fazendo errado Algum sobrepeso Está colocando E no rosto O sinal disso É a pessoa Apresentar uma piora Nos seus traços Ah, estou com o bigode chinês fundo Aí ele vai ficar mais fundo Provavelmente ela está fazendo errado Então esse é um dos alertas Que eu falo E benefícios tem números Como eu falo Melhora demais a qualidade da pele O rosto rejuvenesce Você entrega Assim Pessoal que gosta de procedimentos Você entrega Um tecido com mais qualidade Com mais chance de sucesso Você gasta muito menos Em procedimentos E é o que eu sempre falo para elas Tudo é a dose E já até falam A questão entre o remédio e o veneno É a dose Então você pode ficar muito bonita Começando natural E depois subindo a escalada E você pode também Nessa subida Se prejudicar demais Aquele exagero Ou é uma noção De que tem que sempre Ter uma beleza De 30 anos De 20 anos E o ideal É que a gente seja bonita Em cada fase Da nossa vida Né Assim Nos 50 Como eu tenho hoje Talvez Alguns traços Comecem a marcar Isso é natural A não ser que você Queira uma beleza Cada vez mais artificial Né Você pode Mas isso é uma opção Mas depois A pessoa não pode reclamar Que está com uma cara artificial Porque isso É uma própria escolha Né Você está vendo lá Quero ficar toda lisa E por conta de ficar toda lisa Muita gente acaba ficando É muito feio Artificial Porque eu ia fazer A pergunta assim Quando a pessoa Ela faz demais Assim O Botox E tudo isso Aí fica com aquele lábio Grande E tudo isso Tem como Revercer Fala a palavra Reverter Reverter Ou assim Como você falou Tem que ir de a pouco Para chegar lá Exatamente Vai de pouco em pouco Eu fiz isso aqui Tá Melhorou Não Mas o que eu observo É que as pessoas Querem ter um nível de beleza Que não está mais adequado Àquela idade Né As pessoas não aceitam Elas terem uns traços suaves Isso faz parte Você está envelhecendo Bonita Não é envelhecendo Enrugada Toda manchada Toda cheia de riscas Mas você vai envelhecer Não existe a beleza eterna Né Se existisse Estava todo mundo lá Na fonte da juventude Mas ela não existe E a gente Quanto mais tiver Essa Esse entendimento Mais a gente vai dosar Os nossos cuidados Quando a gente envelhecer Verônica A gente queria agradecer A sua participação Você De você ter compartilhado Todo o seu conhecimento Né Acerca de musculação facial Nós vamos praticar Né Sandra Sim A gente precisa praticar Muito obrigada Tá bom E a gente espera contar Com a sua ajuda também Em futuros programas Tá bom Tá bom Muito obrigada Pelo convite E eu espero Poder agregar Mais coisas Inclusive com exercícios De línguas Porque a maioria Das mulheres A partir dos 40 anos Começam a roncar E elas não sabem Que muito desse ronco É fruto de uma flacidez De língua E isso pode ser Também exercitado Então quem sabe Numa futura Entrevista Eu venha comentar Um pouquinho Sobre isso Eu acho até que dá Um tema Para o nosso programa É bem interessante Diferente Obrigada pelo convite Obrigada E agora a gente vai Para o nosso testemunho Não Não Nós temos a Roberta Oh meu Deus Desculpa Nós temos a Roberta Online Que ele é coach De beleza Mas ainda queremos Falar com a Roberta Tudo bem Roberta Seja bem-vinda Olá Muito obrigada É um prazer Estar aqui É uma honra Estar aqui Com todos os participantes Seja bem-vinda Roberta É possível Na sua experiência Como coach De beleza É possível Renovar a pele É totalmente Possível Renovar a pele E de uma forma Totalmente natural Pela qual Eu me apaixonei E eu comecei Essa renovação De pele Tem dois anos Quando Eu estava com Quarenta e oito E aí Eu estava com muita A minha pele Estava muito flácida Quando veio A minha menopausa Aliás Eu entrei na penopausa Com quarenta e cinco anos Sou esportista Gosto de vôlei Sempre cuidei do meu corpo Achava que me alimentava bem Eu achava E aí Aos quarenta e oito anos Parece que um dia Eu olho no espelho E eu vejo a minha pele Despencar Sabe aquele momento Que você olha No espelho de verdade Que você faz um check-up Porque você Vai passando no espelho Você lava o rosto E passa um protetor solar E está tudo certo Mas teve um dia Que era quando a pandemia Quando eu me olhei no espelho Eu não acreditei Eu falei Meu Deus do céu Não é possível Que a minha pele Despencou dessa forma E aí Eu fui atrás De recursos naturais E encontrei Um recurso Que é um método coreano Que eu me identifiquei Totalmente E aí A partir de lá Um conjunto de ações Eu renovei a minha pele E quais são esses Conjuntos de ações? Primeiro Que uma coisa Ela não descarta a outra Então um deles Foi a massagem facial A massagem facial Você pode fazer Através das mãos Aliás As mãos É um ouro Quando a gente Percebe Quanto a gente Pode fazer Pelas mãos Então você Com as mãos Você pode fazer Vários movimentos De arraste Você pode mexer Em toda a sua curvatura E assim É maravilhoso É uma reconexão Você começa A se reconectar Na idade que você está Em qualquer momento Isso é incrível E aí você começa A ter constância E aí Os movimentos Você começa a ganhar Mais curva no rosto Mas não é só isso A gente precisa Fortalecer O que está por baixo Da pele As mulheres Adoram fazer massagem Algumas só fazem massagem E outras têm preguiça De fazer o exercício facial Mas tem que fazer Os dois com constância Tem que fazer os dois Com constância E tem que ter um cronograma Começa Coloca na parede O seu cronograma Mas não é só isso Você precisa também Ter uma alimentação saudável E eu achava que eu tinha Por ser uma pessoa esportista E assim Existe uma meta De proteína Que a gente precisa Alcançar Existe um aplicativo Gratuito para isso Então Você pode usar Esse aplicativo Durante duas semanas Que você já vai entender Quantas gramas Tem um ovo cozido Para você comer Depois com frango Toma um shake À tarde Se alimenta E se organiza E aí O que aconteceu comigo Eu procurei Uma nutricionista Porque eu achava Que me alimentava bem Mas eu não me alimentava bem E aí Eu comecei a entender Inclusive Vou fazer uma live Com ela agora Amanhã Para falar sobre proteína E aí Eu comecei a entender O que eu estava fazendo De errado Com a minha alimentação E como eu tinha Que me organizar Aí depois veio O quinésio tape Que disciplina A nossa musculatura Me apaixonei Pelo quinésio tape Que eu vou explicar Melhor depois E por fim Para trazer Mais qualidade Para a minha pele Porque a minha pele Estava meio amarelada Já Com muita mancha Eu comecei a usar Máscara facial De argila Argila Com soro fisiológico Combinei Com óleo Óleo de rosa mosqueta Óleo de gerânio E aí eu fui estudando Mais sobre isso E tenho que estudar Muito mais Porque é um caminho Sem fim A gente vai estudando 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 E eu vou assim Ficando encantada Com essa forma E o que aconteceu Na sequência Eu precisava dizer Para as pessoas Para as mulheres Que assim Se eu conseguir Elas também conseguem É claro Com persistência Com determinação E com disciplina A gente tem que querer Esse método Do rejuvenescimento Facial A gente tem que desejar Do fundo do coração Que a gente realmente quer E é um gatilho Essas etapas Elas é um gatilho Para você se cuidar Na sua integralidade Você começa pelo rosto Começa a marionete A pálpebra A sua marquinha Aqui na glabela Quando você vê Que é um conjunto De coisas Você já está Numa vibe Incrível De saúde Não tem volta Então o que é gostoso É você poder Compartilhar isso Com outras mulheres E ver que elas Também alcançam Os seus resultados Respeitando a idade Que elas têm E tudo que elas Já fizeram antes Ou que elas não Fizeram nada Mas o resultado Chega E esse resultado Ele chega Em 21 dias Você já tem O resultado Do seu rosto Você já percebe A sua linha Mais tênue Você já percebe A marca da marionete Mais levantada De tantas coisas Que nós fazemos juntas Hoje por exemplo A gente tem A nossa mentoria E a mentoria Olho no olho Eu aqui com as meninas Vale muito a pena É cansativo Mas para mim É gratificante A gente fica emocionada De ver essas meninas Porque eu estava Numa situação Que hoje eu me sinto Legitimada Sabe quando você se legitima Você sabe se cuidar Vai ver as rugas Eu tenho Mas assim Eu sei me cuidar Eu gosto de me cuidar E não precisa ser Muito tempo Pode ser 5 minutos De manhã 5 minutos da tarde Você passa a sua experiência Do que você aprendeu Com você Mesmo para as suas Alunas E nós estamos aqui Curiosas sobre esse tape Né Sandra? Sim, sim Era a próxima pergunta Qual é a sua pergunta? Sobre o fita A fita ou tape Que é inicial Você poderia explicar Para a gente Como que funciona? Como que funciona? Sim, a fita tape Né? Essa daqui Essa daqui É a fita kinésio tape Eu me apaixonei também Muito por ela Ela tem 5 metros Ela é de elastane Algodão Então ela tem um jeito Para colocar Que ela estica Desse jeito Então você coloca ela assim Ou você coloca ela assim E aqui ela não estica Então Essa fita aqui Ela Ela dá firmeza Para a sua pele Ela educa A sua musculatura Ou seja Muitas mulheres Que eu conheço Elas falam com a testa Né? E assim Gente É assim É impressionante Agora eu sou assim Eu estou no restaurante Eu olho assim Eu tinha que falar com essa moça Gente Olha como ela fala com a testa Até meu marido fala Roberta Você tem que ir lá Brincando Né? Então muitas Falam com a testa Muitas mulheres Elas marcam aqui Demais E aí com essa questão Da mímica facial E sua idade Com a menopausa Aumenta E não volta mais Vai ficando cada vez Mais profunda Então o kinésio tape Ele ajuda A educar esse músculo Eu aconselho Legal você colocar E dormir com ele Mas antes disso É preciso Fazer o teste Da alergia Coloca um pedacinho Aqui do kinésio Para ver se fica tudo bem Né? Porque pode ter alergia Com certeza Tá? E se você tem A pele acneica Não coloque o kinésio tape Porque vai machucar E tem um jeito de tirar Então Eu posso fazer Fazer uma demonstração Né? Por favor Então suponhamos Que nós vamos agora Colocar o kinésio Aqui nessa região A gente vai fazer Um lifting facial aqui Então minha pele Ela vai fazer Assim, tá? Então nós vamos fazer Uma medição Daqui Até aqui Não precisa vir Até aqui Tá? Que é diferente E vai ficar um quadradinho Deste tamanho aqui Ó Vai ficar um quadradinho Aí Nós vamos cortar Vou cortar esse quadradinho Na metade Vamos dobrar no meio Dobre 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 aqui no meio E eu vou cortar ele Até Até aqui Tá? Me esquece que a tesoura Tem que ser uma tesoura boa Não pode ser aquelas tesouras Do filho da escola Hein? Tô falando isso Porque eu já usei bastante Tesoura do filho da escola Agora eu tô com uma tesoura boa E aí quando você corta na metade Você vai arredondar as pontinhas Né? Vai ficar melhor esteticamente E dificilmente isso aqui vai descolar do seu rosto Ele vai ficar nesse modelo aqui Então eu arredondei as pontas E arredondei esses dois cantinhos aqui Tá? Quando a gente for colocar A gente vai rasgar O kinésio tape E tomar cuidado Pra não colocar o dedo na cola Tá? O mínimo possível Pra gente colocar o dedo nessa cola Então eu vou colocar nessa altura aqui Kinésio Tá? Nessa altura E aí a gente ativa O kinésio Ele ativa pelo calor Tá? Você dá uma ativada E aí você vai Pra você tirar essa pontinha aqui Você dá uma leve esticada Pra tirar Eu faço assim Que eu acho mais prático E seguro na pontinha Tá? Aí quando você for colar Esse aqui é o lifting facial Você coloca sua pele Um pouco pra trás Pera aí Um pouco pra trás E estica 100% dela E você solta 50% Quando você esticar 100% E você solta 50% Você já vai colando aqui A pontinha aqui Ela vai ficar solta E aí você cola Tá? Então a pele Ela não pode enrugar E você precisa prestar atenção Na frente do espelho Porque se ela arrungar Você vai ter que tirar novamente de volta Essa parte então A gente vem aqui Estica Pega a pontinha Tá? Estica 100% Solta 50% E Colou Colou O que aconteceu com a pele Ela vai pra trás O lifting Ele também ajuda na drenagem Né? Então você não acorda Com o rosto inchado Você acorda com o rosto Maravilhoso Essa marca aqui Ela vai pra trás Tá? Então No dia seguinte Ela tá muito tênue Muito tênue Só que tem uma coisa importante A nossa mímica facial Que no final do dia O saldo vai chegar A gente faz muita mímica E aí é que eu pulo do gato Porque a gente tem que prestar atenção Com essa mímica facial Pra gente começar A reconfigurar Os nossos movimentos Do nosso rosto Então esse aqui É um tipo de aplicação Sim E existe alguma contraindicação Na hora de tirar esse tape Ele pode Pode danhar o músculo da face Se é retirado com muita Agressividade Não sei Muito vigor Existe alguma contraindicação? Existe sim Olha só Principalmente Pra aquelas mulheres Que estão começando E elas ficam Apaixonadas pelo tape E elas têm a pele Muito flácida Eu não indico Colocar na pálpebra Logo de começo Eu acho que tem que Exercitar Exercitar bastante a pálpebra Pra depois a gente pensar Em colocar alguma coisa aqui É a minha opinião Mas quando a gente for tirar Eu sempre falo Pra minhas alunas Pra elas pegarem um óleo Molhar um pouquinho O dedo Você não tira isso Na água quente Porque como ele ativa Com calor Vai ser pior Então a gente vai tirar A pontinha aqui E aí a gente vai Passar um óleo Tem que ser devagar Sem pressa Por quê? Se a gente dorme Com o quinesio tape No dia seguinte Ele tá colando muito E sempre antes E sempre antes Que a gente colocar O quinesio tape A gente tem que fazer O nosso skin care Espera um pouquinho Absorbeu E aí a gente coloca Então a gente vai tirando Devagar Tá? E segura a pele E passando óleo Tá? Porque as primeiras vezes Que a pessoa colocar O quinesio tape Ela vai sentir uma dorzinha Porque tem pelo, né? Tem gente que tem muito pelo Tirar devagar Aqui E aí faz uma leve Depilação Tá? Principalmente Que coloca aqui ó Aqui 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 Né? Então você vai tirando Devagar Tá? Bem devagar E a pele Ela fica Sensacional Muito boa Tá? Porque tem mulher As mulheres somos mais fortes Com relação à dor Então a mulher pensa Que por Ah, eu sou forte Eu faço depilação Isso não é nada E puxa Mas nós temos que lembrar Que temos músculos aqui E pode afetar, não é? Ser puxado muito rapidamente E dependendo da área É macho Sim Sensível, não? Uhum Machuca muito a pele A pele fica vermelha, né? Esse quinesio tape aqui Ele é feito para os atletas Né? Ele foi inventado na década de 70 Por um japonês Quinzu case Então ele tem uma cola muito forte Então por isso a gente tem que tomar cuidado Porque as mulheres Elas se encantam com esse produto aqui Como eu me encantei Tá? Só que a gente precisa fazer Sempre com orientação De uma pessoa que conhece O que a gente vê É quando a gente posta isso Né? Nas nossas páginas A gente recebe muito É... Muita mensagem assim Onde você comprou? Algumas pessoas mandam pra mim, né? Olha só como é que tá O que você acha? E as pessoas às vezes se queixam Como se a culpa fosse Nossa Olha, eu comprei Não deu certo Por isso tem que fazer o teste de alergia Mas precisa sempre de uma orientação Né? Porque quando a pele Ela enruga E a pessoa não percebe Ela vai dormir Ela vai acordar totalmente Enrugada A pele dela, né? Uma pessoa, por exemplo De 45, 50 Que já tá menos pausada Então a pele Não tem aquele colágeno Então precisa tomar muito cuidado O Kinesio Tape Ele é muito bom Só que ele não Sozinho Ele não resolve nada O Kinesio Tape Se resolve com um conjunto de coisas Eu preciso ter uma alimentação boa Proteica Eu preciso fazer minha massagem Todos os dias Eu preciso exercitar Todas as regiões Do meu rosto Pra que eu tenha um resultado E o resultado Conforme a gente vai fazendo Incorporando na nossa rotina Porque no começo A gente vai meio que se organizando Chega um determinado momento Já tá incorporado A gente consegue fazer exercício Pra papada Por exemplo Lavando louça Depois que a gente já sabe Fazer exercício A gente consegue Tudo na fecha do espelho Depois que você consegue Dominar as práticas Aí você consegue fazer Algumas coisas Vendo televisão Ou mesmo Lendo um livro Então hoje é dia da papada Então hoje eu vou fazer papada E um exercício Em relação a papada Que eu gosto muito É da língua Quando a gente faz exercício Pra língua A gente trabalha muito Essa musculatura Então é muito eficaz É um exercício Dos músculos que a gente trabalha E a gente tem muito resultado Tudo com muita sabedoria E informação Muito obrigada Pela sua ajuda Pelas suas dicas Tá bom? Tenho certeza que as mulheres Vão buscar saber mais Sobre esse tape Vão entrar nas suas redes Também pra poder pesquisar Muito obrigada Tá bom? Pela sua participação Foi de grande ajuda Muito obrigada Eu agradeço Foi uma honra Estou à disposição Pra qualquer outra ocasião Muito obrigada Obrigada E agora sim A gente vai pro nosso testemunho E voltamos pra conferência O silêncio Meu nome é Silvia Tenho 44 anos Sou esteticista E estou em Portugal Há 10 anos Sofria muito bullying Na escola E por isso A minha vida era um caos Não conseguia aprender Chumbava todos os anos E com isso Me surgiam muitos problemas De complexo De inferioridades Achava que tudo ia dar certo Pra todo mundo Menos pra mim Tudo que eu começava Eu não conseguia terminar E sofria muito calada Porque eu era muito fechada E não era de expor Os meus problemas Pra minha família Tinha uma família muito querida Que muito acolhedora Mas eu me fechava no meu mundo Não gostava de falar Do que se passava comigo Então eu era muito complexada Me achava muito feia Achava que todo mundo Era bonita E eu era feia E isso me causou Muitos complexos E esses complexos Vieram me acompanhando Na adolescência Na minha vida Adulta Jovem E quando eu era jovem Tudo que eu tentava fazer Eu não terminava Eu tentava tirar A carta de condução Não conseguia terminar Deixava pela metade Por causa do meu complexo Eu achava que realmente Eu não ia conseguir Nada na vida E isso foi assim Por vários anos Até eu me casei Me casei Conheci uma pessoa Muito boa E me casei Estava bem Com essa pessoa Feliz E do nada De repente Essa pessoa morreu E caí em depressão Foi aí O meu fundo de poço Caí mesmo em depressão Fiquei muito deprimida Tomava remédios Não saia de casa Não queria me arrumar mais Não queria viver Perdi meu esposo Perdi a minha saúde Perdi a casa Que a gente tinha Aí tive que voltar Viver na casa dos meus pais Novamente Porque eu perdi tudo E minha vida financeira Acabou Foi abaixo Porque eu fiquei doente Fiquei em depressão Não trabalhava Não saia de casa Não queria me arrumar Perdi mesmo assim O interesse pela vida Aí eu recebi um convite Para vir à Igreja Universal Eu conheci uma pessoa E eu não dormia Por causa da depressão Mesmo com os remédios Eu tinha muitas insônias Então eu passava noites Em claros E quando eu conheci essa pessoa Ela me trouxe uma rosa Me trouxe uma rosa E me convidou Para vir para a igreja E daí tudo começou A mudar na minha vida Eu fiquei livre da depressão Eu não precisei mais De tomar remédio Eu passei a ter uma autoconfiança Em mim Tão grande Que eu tinha certeza Que tudo que eu ia fazer Ia dar certo para mim Eu tinha certeza E as portas começaram A se abrir para mim De uma maneira Sabe Assim sobrenatural Eu que era aquela pessoa nervosa Tinha raiva de tudo Estava sempre com dor de cabeça Sempre irritada Porque a insônia traz isso Traz irritação Traz nervosismo Então eu sabe Comecei a ficar livre Disso tudo E foi quando eu resolvi Eu vi que eu precisava Do Espírito Santo Comecei a ler mais a Bíblia Comecei mais vezes a igreja E foi aí que eu recebi O Espírito Santo Foi numa manhã de domingo Na busca do Espírito Santo E eu tive a certeza Que eu recebi o Espírito Santo Mas foi uma certeza tão grande Porque foi uma paz tão grande Que invadiu o meu ser Sabe E essa paz nunca mais saiu de mim E hoje a minha vida Está totalmente transformada Hoje aquela silva de antigamente Complexada Que achava que nada ia dar certo Ficou no passado Hoje eu sou uma nova pessoa Sou uma nova mulher Eu sou uma nova esposa Eu sou uma nova mãe Eu sou confiante Eu sabe Tudo que eu quero Eu corro atrás E eu consigo Porque Deus é comigo Eu confio em Deus E confio em mim Hoje eu estou bem Estou feliz Me casei de novo Com a pessoa que me evangelizou Que me trouxe para a igreja Hoje é meu esposo Sou mãe Tenho um filho lindo Que eu amo Que era o meu sonho De ser mãe E eu nem conseguia Hoje eu não tenho mais depressão Muito pelo contrário Hoje eu sou feliz Eu gosto de viver Eu gosto da vida Eu amo a vida Eu quero viver Eu gosto de sair Eu gosto de estar com a minha família Eu gosto de estar com o meu esposo Eu gosto de estar com o meu filho Eu gosto de estar com amigos Eu gosto Eu gosto da vida Eu amo a vida Não existe mais depressão Hoje eu tenho a minha própria casa Hoje eu faço o que eu gosto Trabalho no que eu gosto Hoje eu sou feliz O Espírito Santo para mim é tudo É o meu porto seguro É o meu conforto É o que me motiva Todo dia A estar viva A querer mais e mais E depois desse lindo testemunho Né? É Nós queremos ler para você Um versículo da Bíblia Em Provérbios 15 e 13 Diz assim O coração alegre Aformoseia o rosto Mas pela dor do coração O espírito se abate Sandra, muitas pessoas Elas tentam preencher Um vazio que existe dentro delas Com a sua aparência física Tem uma autoestima baixa Não se sentem felizes com a sua aparência Tem depressão E elas esquecem que Às vezes essa beleza Que a gente não mostra fora Ela vem de dentro Vem de dentro Porque como tu estava falando A pessoa ela tem depressão Tristeza Uma mágoa Ela não consegue perdoar Aconteceu algo lá atrás Quando ela era pequena Ela vem trazendo isso E isso realmente Reflete no rosto Reflete no seu rosto Mesmo E a gente necessita Essa beleza interna E essa beleza interna Ela vem através do Espírito Santo É, claro A gente pode se cuidar A gente aprendeu Muitas dicas hoje De como se cuidar Como atenuar As linhas de expressão Mas a beleza Que vai emanar Para fora Ela vem de dentro E essa beleza Vem de Deus E ela acaba sendo Uma alegria interna Sim Porque a beleza Ela vai acabando Mas a que vem de dentro Ela não acaba Porque é o Espírito Santo Que o renova cada dia Sim E por isso nós queremos Convidar a todas Para orarem conosco Agora é momento de oração Ok Vamos fechar os olhos Por favor Meu Deus Entramos agora Diante da tua presença Senhor Jesus É nessa manhã E eu te peço Senhor Jesus Por cada pessoa Que está vendo Esse programa Não é por acaso Que ela ligou A televisão Nesse programa Foi o Senhor Que escolheu a ela Porque talvez Talvez nesse momento Ela estava triste Ela estava com uma angústia Passou água com a família Talvez essa pessoa Agora está no hospital Talvez está na prisão Talvez até pensou Tirar a vida Porque ela está vazia Por dentro Ela tem essa tristeza Ela tem essa angústia Meu Deus Aí dentro dela Profunda Mas através do Senhor Através da sua oração Meu Deus Eu te peço Que o Senhor Alcança agora O interior dessa pessoa E meu Deus O Senhor Vem encher Com tua presença Com teu espírito Vem arrancar Senhor Jesus Todo esse mal Toda essa tristeza Meu Deus E transforme em paz Transforme em alegria Crê agora Que Deus está Tocando em você Crê agora Que Deus está Tirando Levando Todos esses problemas Toda essa tristeza Toda essa angústia Depressão O Senhor Jesus Está levando Está tirando Agora da sua vida Receba agora A paz Receba agora O poder Do Deus Da Bíblia Ele entra agora Na sua casa Peça agora Para a sua família Peça agora Para aquela pessoa Que está no hospital Peça agora Para o seu esposo Para o seu filho Com quem você estiver Passando nesse momento Pensa nessa pessoa Agora Porque Deus está Dando a força Deus está Livrando Meu Deus Eu entrego Cada uma Dessa pessoa Nas tuas mãos Porque eu tenho Certeza Que o Senhor Já operou Eu tenho certeza Meu Pai Que através Dessa oração Essa pessoa Já está sentindo A tua presença Já está sentindo O Espírito Santo Dando força Renovando Oh meu Deus Entregamos Cada uma Delas Nas tuas mãos Senhor Jesus E te agradecemos Porque temos A certeza Meu Deus Da tua resposta Tendemos A certeza Meu Deus Que o Senhor Já abençoou Meu Deus Eu entrego Cada uma Delas Em tuas mãos Em nome Do Senhor Jesus Amém 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 2420 Da Dufferin Street A gente espera Por você Que tem sentido Esse vazio Que tem buscado Em outros meios A felicidade A razão de viver E não tem encontrado Saiba Se o problema Ele é mais profundo Do que você imagina Né Sandra Amanhã a gente tem Oração pela família Por você A gente tem a busca Do Espírito Santo Que é isso Que vai encher você Com essa paz Com essa alegria Com essa beleza interior A gente tem a reunião Em português Às nove da manhã O espanhol Nove e meia E o inglês Dez da manhã E agora também Para você Jovem A gente tem Um centro De ajuda Aqui de jovens Que está aberto Todos os dias A gente tem Um pastor Que também está Pronto para ajudar Vocês Sim E nós esperamos Vocês Na próxima semana Com outro tema Interessante Mais informações Úteis E acompanhe-nos Tá bem? Deus abençoe Tchau Deus abençoe Tchau 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 Tchau